Vamos comigo ver um pouquinho do meu dia de skincare. Primeiro eu pego um shampoo de neném e misturo com açúcar. Mas pode ser um sabonete facial ou qualquer sabonete líquido mesmo. Tem que ser um líquido que possa passar no rosto e misturo com açúcar. Até ficar essa pastinha assim não tão líquida. Nesse momento vou esfoliar a pele. Então preciso de algum tipo de sabão apropriado para o meu rosto. Que não me dê alergia, que eu saiba que vai ficar tudo bem. O resultado seja muito bom. E misturo com açúcar que é um ingrediente natural. E a esfoliação do açúcar é muito boa. Passo em toda essa região facial. Incluo a região do pescoço também. Até ficar assim bem vermelhinho. É interessante você se atentar à forma de passar. Você vai passando, vai passando, vai notando que vai ficando avermelhado. Mas em nenhum momento é para ferir a pele. É para você ter controle, tá? Então eu lavei e repito o processo mais uma vez. Notem que minha pele já estava avermelhada. Então essa segunda vez que eu passo, ela fica mais avermelhada ainda. Mas essa é a intenção. Para ativar a circulação e o açúcar limpar bem os poros. Tirar a pele morta. Todas as impurezas que ficam acumuladas no nosso dia a dia. E da poluição, né? Nos locais que a gente anda. Interessante, pelo menos de uns 15 em 15 dias, fazer essa esfoliação. Então pela segunda vez, eu lavo meu rosto com água abundante, enxugo e vou para o segundo processo que eu gosto de fazer também no dia de skincare. Mas esse tá tudo ok. Esse faz esfoliação. Agora eu vou para a argila. A argila parece muito com o gesso. Então você coloca um pouco de argila e muito pouco mesmo de água. Vai controlando até ficar uma pastinha. E você poder usar de uma forma que não vai ficar muito líquido, muito escorrendo. Você tenta deixar numa textura do gesso mesmo. O gesso é uma boa comparação para a argila. Não tem segredo. Você pega essa laminha branca e passa no rosto. Pode ser com os dedos. Pode ser com a espátula. Eu acho muito, muito melhor passar com esse pincel. Depois que eu comecei a passar com o pincel, eu sempre gosto de passar com o pincel. Após deixar secar um pouquinho, eu repito. Passo novamente para ficar mais grossa. Mas, gente, nesse momento, eu não rio. Eu não falo. Porque ela fica quebrando. E cai pó em tudo que é canto. O chão, no corpo. Ela fica quebrando. Ela racha. Como se fosse uma lama na seca do deserto. Não, deserto não tem lama, né? Deserto é uma poeirinha. Então, uma lama na seca do sertão. Após eu passar a segunda vez, deixei a argila do argilo no rosto. Fui preparar a rena. E separar o material para eu fazer minha sobrancelha. Logo em seguida, eu lavei meu rosto. Fui hidratar, marcar a sobrancelha e fazer a aplicação da rena. Tcharam! Depois que passou o tempo da rena, eu tirei. Fiz um delineado gatinho, passei um gloss e estava prontinha para ir para a academia. Gostou? Curte e compartilha. Fiz um delineado gatinho.